Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Debbie Colombo, do Criando e Reciclando. Você aí que está à procura de algo para trabalhar em casa e ter uma renda extra, este vídeo é pra você. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe aquele like bem legal pra mim, ok? O vídeo de hoje vai ser mais um da série Hashtag Dicas da Debbie. No vídeo anterior, eu te ensinei a fazer a faixinha de meias de seda para bebês RN. Hoje eu vou ensinar o lacinho pra você compor essa tiarinha e fazer aquela renda extra que você está muito precisando, minha amiga. Então, vamos ao passo a passo. Bom, vamos iniciar com dois pedaços de fita, sendo um de 11 centímetros e outro de 18 centímetros, ok? Então, vamos lá. No vídeo anterior, como eu disse, né, eu ensinei a fazer a faixinha. Agora, vamos fazer o lacinho. Bom, nunca esqueça de selar a sua fita com o isqueiro, como eu estou fazendo no vídeo. Vamos dobrar, enrolei a língua, desculpa. Vamos dobrar a fita ao meio e vamos pôr uma em cima da outra meio centímetro. E vamos alinhavar. Pronto. Agora, sem tirar, sem arrematar, vamos agora fazer o pedaço menor. Não esqueça de selar. Vamos dobrar ao meio e fazer a bandeirinha, como eu estou fazendo no vídeo. Agora que você vai selar, tá? Depois que você faz a bandeirinha. Aí, você, na marcação do meio, você vai continuar a alinhavar. Como eu estou fazendo no vídeo, certo? Agora, você vai passar três voltinhas da linha e arrematar. Praticamente, o lacinho já está pronto. Ele é bem simples, bem fácil de fazer. Pronto. Agora, vamos colar esse lacinho na faixinha que você fez. Tá? Procure fazer, colar com a parte que está enrolada para baixo. Passe um pouquinho de cola quente e coloque o lacinho. Sem colocar no acabamento, tá? Nós vamos colocar o acabamento agora. Você vai pegar a fita número dois, vai selar, vai pôr um pinhinho de cola por trás e vai passar a fita. Corta o excesso, sela e passa um pinguinho de cola quente. Pronto, minha amiga. Olha que lacinho mais fofo e mais fácil de fazer. Com isso, você vai poder fazer várias cores e fazer aquela renda que você tanto precisa. Bom, eu vou fazer agora uma outra cor, para você que não acompanhou e acompanhar agora o passo a passo. É uma fita de número cinco, dezoito centímetros e a menor de onze centímetros. Sela, marca ao meio, sobrepõe uma sobre a outra e alinhava. Você não tira a agulha nem a linha e vamos pegar a parte menor, dobrar ao meio e fazer a bandeirinha. Agora sim, vamos selar. Estou repetindo o lacinho, tá? Só para você pegar bem. Não são dois modelos, é o mesmo modelo. Dobra ao meio e passa a linha com a agulha. Puxa e passa três vezes a linha em volta. Ajeita bem, tá? Para não ficar torto. E arremata. É muito simples. Dá para você fazer vários no dia e vender. O lucro é muito bom. E o custo é bem baixo. Vai fazer o mesmo processo. E aproveitando, gostaria de convidar você a assistir esse vídeo até o final. Pois terei um recadinho bem importante para você, onde poderá mudar e transformar a sua vida. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. E se você está gostando desse vídeo, deixa aquele like bem legal para mim, ok? Então, continuando, tá? Você vai cortar o excesso, selar e pôr um pinho de cola. Eu fico empolgada e falo muito, né? Mas não liga não, amiga. Ajeita, dá aquela ajeitadinha lá, bem linda. E está pronto os nossos lacinhos. Até o próximo vídeo. Tchau! Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostaria de aproveitar e te convidar para você que está querendo mudar a sua vida e sair dessa crise que o país está enfrentando. Vou te oferecer uma oportunidade para você fazer a transformação da sua vida. Faça como eu. Deem um basta na situação que eu estava enfrentando. Arregacei as mangas e fui à luta. Hoje vivo do meu artesanato. Trabalho em casa, tenho minha renda e cuido da minha família. E gostaria muito de passar para você como eu consegui mudar a minha vida. Fiz um treinamento onde aprendi mais de 50 modelos de laços e tiaras. Aprendi também como vender as minhas peças e como colocar preços em cada uma delas. Indigo para você, de olhos fechados, e te garanto que você também poderá ter o seu próprio negócio. Basta clicar no link abaixo na descrição desse vídeo e desejo a você boa sorte e muito sucesso. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!